Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Patriota e estamos aqui com Luciano Duque. Foi prefeito por dois mandatos em Serra Talhada, capital do Chachá, prefeito que saiu com avaliação lá das alturas e hoje é pré-candidato a deputado estadual. Foi do PT, hoje está no Solidariedade e está também ao lado de Marília Reis. E é esse assunto, Luciano, uma cadeira Alep, Marília, lá no Palácio, a gente vai falar sobre esse assunto. Luciano, o que faz aqui no alto Pajéu, na cabeça do Pajéu? Pois é, companheiro, queria deixar um grande abraço a todo o povo do São José do Egito e de toda a região aqui, visitando hoje São José do Egito e região. Hoje, aliás, tivemos uma reunião ontem com o companheiro Romério Guimarães e todo o seu grupo político. Estamos fazendo um alinhamento aqui com a oposição de São José do Egito, trazendo o apoio à nossa candidata Marília Reis e, ao mesmo tempo, discutindo também os problemas aqui da região do Pajéu, enquanto pré-candidato a deputado estadual. Eu pretendo, enquanto Pajéuzeiro, representar todo esse povo do Pajéu, fazendo do mandato, se Deus quiser, conferido pelo povo, um instrumento de defesa da região, das políticas públicas e, principalmente, daqueles que mais precisam. Se Deus quiser, esse ano nós vamos ter uma virada no nosso país, com a eleição do nosso presidente Lula e, em Pernambuco, para o governo, com a nossa pré-candidata Marília Reis e toda a sua chapa. Então, estamos aí trabalhando, percorrendo o estado inteiro. O nosso projeto Pernambuco Mais Forte do Sertão Rocais está aí quase que já encerrando essa trajetória. E o nosso companheiro de Ivonaldo, que é daqui de São José do Egito, que é o mentor aí dessa história, que tem andado com a gente em todos os municípios de Pernambuco, tem nos ajudado muito e compreendido junto conosco quais são os problemas reais do povo no dia a dia. E nós estamos também contribuindo com o plano de governo de Marília, levando ideias, contribuições importantes na discussão do futuro do nosso Pernambuco, como também dos nossos municípios. Eu sou um defensor do municipalismo brasileiro. Eu creio que nós não podemos compreender o fortalecimento das políticas públicas sem fortalecer o município. E é dessa forma que eu quero exercer o nosso mandato na Assembleia de Ladiva, trabalhando para que o município seja o ator principal dos investimentos públicos. Você não consegue mudar a vida das pessoas sem o município. Ou seja, as coisas acontecem no município. A educação, a saúde, o desenvolvimento, a agricultura. E é preciso compreender que nós temos que trazer a interiorização do desenvolvimento, principalmente no nosso estado de Pernambuco. Eu tenho acompanhado o modelo de desenvolvimento do Ceará, o modelo de desenvolvimento do Maranhão, da Bahia, compreendendo que boas políticas têm que ser transportas, copiadas. E é dessa forma que eu quero trazer esse diálogo na interiorização do desenvolvimento, do fortalecimento das ações de saúde e da educação. Pernambuco vive uma quadra muito difícil. Na sua infraestrutura, as estradas destruídas. A gente anda, eu vim agora de Serra Talhada, um verdadeiro rali para chegar aqui. Nunca vi tanto buraco como tem nas estradas de Pernambuco. É preciso cuidar da nossa infraestrutura. Ninguém vem investir, ninguém consegue trazer desenvolvimento, se não houver investimento na infraestrutura. E um dos setores que a gente coloca como mais importantes para que o governo tenha um olhar diferente é a interiorização da saúde pública, principalmente na média e na alta complexidade. Ou seja, o governo passou aí oito anos, não entregou o Hospital Regional do Sertão de Serra Talhada, o Hospital Eduardo Campos. Nós esperamos que a nossa companheira eleita possa fazer essa entrega. Vai terminar o ano, o governo Paulo Câmara não entregou, possa fazer essa entrega do Hospital Regional do Sertão. Que a gente possa trazer o materno infantil lá para a Serra Talhada, que a gente possa integrar o Estado em todas as marcas, com todas as políticas públicas de saúde. Petrolina recebendo também o Hospital Regional Estadual com a implantação no Dom Marlando, o Hospital Materno Infantil. E eu creio que na região de Vitória de Santa Catarina nós temos uma grande estrutura de saúde também para que o Estado seja atendido na sua completude. E a nossa população precisa sofrer tanto em ônibus, micro-ondas. Pernambuco acho que é um dos estados que tem mais ônibus, micro-ondas, ambulâncias levando pacientes para Recife, porque a saúde não chega no interior. O povo sabe exatamente do que é que eu estou falando. E pode ter a certeza que dentro da nossa plataforma de defesa do povo pernambucano, a saúde será uma das bandeiras principais. É inadmissível que o povo continue sofrendo para ir buscar um tratamento de oncologia, para ir fazer uma cirurgia de oftalmologia, para ter um atendimento, muitas vezes até especializado, um exame especializado. Eu fico observando, e a companheira Marília falou esses dias na rádio lá de Caruaru, falando do papel das UPAZES no Estado de Pernambuco. Vocês têm aqui em Afogada da Engazeira, em Serra Talhada, e o que a gente observa é o seguinte, o paciente vai lá, recebe uma consulta, é atendido, mas não sabe onde vai fazer o exame. Muitas vezes ele tem que vir para Recife fazer o exame, ele tem que ir para Caruaru, ele tem que procurar a rede privada, porque ele não consegue ir na rede pública. Ou seja, é preciso repensar esse modelo. Ou seja, o que a gente tem conhecimento aqui, mais da metade das consultas realizadas nas UPAZES, o paciente não retorna porque ele não consegue os exames e a doença vai aprofundando e muitas vezes ele vem a pior e muitas vezes a morte. Então, essa mudança no olhar da saúde pública, com certeza, será uma das grandes bandeiras que a gente vai trabalhar, sem perder de vista o movimento cultural, que Pernambuco tem uma cultura muito rica, mas o PGEU, especialmente, principalmente aqui na cabeça São José do Egito, com seus poetas, com as suas histórias, com as suas manifestações culturais, com as suas festas. Nós precisamos ter um olhar para o movimento cultural do Estado e fortalecer e integrar a cultura pernambucana. Eu creio que Serra foi um expoente na valorização da cultura. Nós nos diferenciamos lá, desde o ano de 2013, lá com o nosso mandato, nós trouxemos um grande encontro nacional do movimento cultural do país para Serra Talhada, para que essa animação pudesse começar a partir de Serra Talhada, fortalecendo o movimento cultural do Estado. Infelizmente, nós temos um governo que acabou o Ministério da Cultura, que não investe na cultura do Brasil, e nós queremos, com certeza, também, através da companheira Marília, avançar e aprofundar o fortalecimento da cultura, sem também deixar de olhar para a agricultura. Eu creio que um dos grandes vetores motores da economia dos municípios do interior é a agricultura familiar. É a agricultura familiar que bota a comida na mesa do povo. Então, nós temos que ter um olhar diferente para o criador do caprinho, para o criador do ovino, para o cara que produz o milho, para o cara que produz o feijão, a macaxeira, a hortaliça. Ou seja, é preciso fortalecer esse arranjo, dando as condições para que o pequeno agricultor possa comercializar e ter uma renda justa e possa sobreviver e manter a sua família. Luciano Duque, como você vê esse lançamento da pré-candidatura, da chapa Lula-Alckmin para o Brasil? Como, Luciano Duque, solidariedade, vê isso para o Brasil? Olha, é um marco divisor. Eu vejo a tentativa de se criar uma terceira via nesse país, mas não se fala de um projeto de país. O Partido dos Trabalhadores, junto com os partidos que compõem a frente, o PSB, o Solidariedade, e tantos outros partidos, o PSDB, tantos outros partidos que estão se juntando num projeto para resgatar o país do fascismo, para trazer o país para a normalidade democrática. A gente tem um governo que afundou a economia desse país. Nós estamos vivendo tempos difíceis quando um presidente vem à mídia reclamar da Petrobras quando é uma empresa do governo brasileiro. É ele que manda. O maior acionista é o governo. É preciso discutir esse modelo da PPI. Ele esquece que ele mandou privatizar a refinaria lá de Salvador, da Bahia. Ou seja, hoje essa refinaria está mandando o produto refinado para o exterior, porque o preço lá fora está muito maior. Ou seja, se nós temos petróleo, somos autossuficientes, nós produzimos um petróleo barato, como é que a gente está cobrando 100 dólares no barril para o nosso consumidor quando a gente produz por 20. Ou seja, os lucros escoxantes, o modelo de desenvolvimento neoliberal só faz com que tire a riqueza do povo e faça com que o povo fique cada vez mais subserviente. Eu creio que é hora de mudar, de repensar esse modelo. Eu sou a favor também da privatização, mas a privatização de setores estratégicos, não. Ou seja, nenhum país do mundo que não consegue mandar energia na energia, no petróleo, na produção energética, no gás, ele não tem auto-afirmação, porque ele vai depender das empresas que visam somente o lucro. Eu creio que é preciso que o Brasil respire novos ares, é preciso que o PT, junto com o presidente Lula, volte a governar esse país para que o povo possa voltar a sorrir, ter comida três vezes ao dia na mesa. É preciso que o desenvolvimento volte, a interiorização do conhecimento, do desenvolvimento, a melhoria da saúde, a melhoria da cultura. Sem governo que tem relação e que respeita o povo, infelizmente, o país vai afundar. É por isso que o povo brasileiro vai dar uma grande resposta e no primeiro turno, se Deus quiser, Lula vai ser reconduzido pela terceira vez como nosso presidente que vai governar o país. O senhor Torque, suas considerações finais e um recado para São José do Egito, Tuparitama, Engazeira, Brejinho e Itapetim que são ouvintes do programa Giro pelos Blogs. Olha, eu quero dizer a todo o povo aqui de Brejinho, de Itapetim, de Tuparitama, de Santa Terezinha, de Itabira, o meu nome está posto, São José do Egito, está posto, colocado, se Deus quiser, a gente vai ser legitimamente um representante desta região. Sem dúvida, eu respiro o sentimento do Pajé Uzeiro e vou estar na defesa de toda essa região, daquilo que possa trazer desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida. Podem ter certeza que eu vou estar lá na Assembleia Legislativa com todos os companheiros que estão junto conosco construindo esse mandato e tenho certeza que vamos nos diferenciar. Eu não quero ser um deputado de mandato, eu quero ser um representante do povo, eu quero estar dialogando com a sociedade, independente de quem quer que seja o governador. Assim governei a minha terra enquanto prefeito, eu respeitava as autoridades, mas respeitava principalmente o meu povo e quero dizer ser o mandato de deputado da mesma forma. Se o governador estiver contra o povo, votar contra o povo e dessa forma a gente consegue exercer o diálogo e a representação política verdadeira. Porque muitos que chegam lá depois esquecem que o povo existe, só vem na fecha de padroeira, na fecha das eleições ou mesmo na emancipação. Eu não quero ser político com esse perfil, não. Podem contar comigo, podem contar com um político que quer verdadeiramente representar o povo. Muito obrigado. Obrigado.